Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Hoje eu vou fazer a resenha da caixinha do som que eu comprei. Já faz um bom tempo eu fiz o unboxing dela, é a X-Mini Wii. Na verdade é assim, eu não sei se ela é o produto original, pois ela está bem mais barato. No site oficial da X-Mini, ela sai em torno de 40 dólares, 40, 50 dólares. No Gearbest eu paguei 8 dólares. Eu não sei como que ela consegue vender tão barato, mas... E também não sei se é o produto original, pois por ser tão barato. Mas a parte do design é bem parecida com o modelo original. Começando. Como eu já comecei a falar do design, então vamos lá. Ela é um modelo bem compacto, bem compacto mesmo. Como vocês podem ver, ela acaba na palma da minha mão. Ela é de metal. Ela é bem resistente aqui. Ela é bem bonita. E bem sóbria, como vocês podem ver aqui. Ah, tem outras cores. Tem também o vermelho. E algumas outras cores no site, mas eu comprei a cor preta. E ela é bem, bem bonita mesmo. Pois ela é bem pequenininha. Ela cabe em qualquer lugar. Dá pra levar ela até no bolso. E ela... Né? Ela é bem leve e pesa em torno de 50 gramas. Então, levar ela pra algum lugar é uma tarefa muito fácil. E eu gosto bastante disso nela. A parte da compatibilidade. Ela é compatível com Android, iOS. E eu creio que com qualquer dispositivo que tenha Bluetooth. E possa reproduzir músicas por Bluetooth. Que esse é o chamariz dela. Ela tem a parte de você usá-la com o cabo. Ou também com o Bluetooth. Que é mais legal, hein? Além do Bluetooth também, com o cabo é qualquer dispositivo. Que tenha entrada P2. Se você tiver um cabo P2 de um lado e do outro. Você consegue conectar ela sem problemas. A parte da potência do som. Ela é... Pelo tamanho dela. Ela é relativamente alta. Ela não tem nenhuma certificação de som. Mas a X-Mini. Ela é conhecida por produzir produtos pequenos, compactos. E com alta qualidade de som. A qualidade do som dela é boa. Só que somente se você aumentar 80% do volume. Se você aumentar para o volume máximo. Ela começa a chiar. A caixa aqui dela. Ela tem 1,5 watts de potência. Pelo tamanho dela. É uma potência bem alta. Só que 1,5 watts não é muito não. Legal dela também. É que ela tem essa alcinha aqui para você. Que você pode fechar. E ela fica parecendo como se fosse um cooler. É bem legal. Dá para... Se você quiser além de caixa de som. Você também pode usar ela como objeto de decoração. Vamos conectá-la. Para você saber se ela está ligada ou não. É só ver aqui nesse LEDzinho aqui. Liguei a parte do Bluetooth. Ela ligou o Bluetooth. Você vai lá no aparelho. Que você quer. Vou tentar conectar aqui no meu notebook. Que ele tem Bluetooth. Vamos ver se vai dar certo. Eu consegui conectar ela aqui com o meu notebook. Deu certinho. Não demorou muito para conectar. Quando ela está conectada. Ela fica o LED sem piscar. E azul. E agora vamos fazer um teste. O volume dela na verdade não dá para ir tanto por esse volume que ele informa na caixa. Por quê? Eu já conectei em alguns celulares. Ele ficou bem... Mesmo no volume alto ela ficava baixa. Em alguns celulares mesmo no volume mediano ela fica bem alta. Depende mesmo também do hardware, do som do aparelho que você está conectando com ela. Vamos começar uma música aqui então. Vou aumentando o som para vocês verem. Vamos lá. Como vocês puderam ver. Quando ele começou a chiar. Estava no 100%. Agora há pouco. 80% estava bom. Então o volume máximo que geralmente ela suporta de qualquer aparelho é 80%. É um som bem potente. E vou deixar longe agora. Pelo tamanho que ela é, ela faz um som muito bom. Outra ressalva também que tem é que para você ouvir ela músicas com alta qualidade, você tem que ter músicas de alta qualidade. Então quanto maior a qualidade da música, menos tem chance de dar algum probleminha no volume máximo. A qualidade dela é melhor se você usar a parte do Bluetooth, porque é bem melhor mesmo se você usar o cabo. Ela é boa, só que não é tão boa quanto do Bluetooth. A parte da bateria, eu fiz um teste. Ela dura em torno de 3 horas e 40 no volume em 80%. Eu fiz um teste, eu deixei um tablet ligado, escutando música sem parar. Deu 3 horas e 40. Eu criei que ela durou 3 horas e 40 porque estava no volume quase no máximo. Se você usar ela, eu criei que em torno de 50% ela vai durando mais ou menos, né? E mesmo assim, não é ruim. O carregamento dela é rápido. Criei que em 1 hora e meia, você conectando. Se você usar o cabo que vem na caixa e conectando na tomada, ela carrega em 1 hora e meia. Funções extras. Eu não testei isso, porque eu não quero talvez perder a caixinha, mas lá ele informa que ela é a prova d'água. Por isso que tem isso aqui. Se você tampar aqui a parte que tem isso aqui bem tapadinha, você pode usar ela no banho. Então, né? Mas eu nunca testei e não vou testar. E também uma coisa legal, se você tiver outras caixinhas da X-Mini, você consegue conectá-las juntas e com elas produzir um som. Digamos, você pode usar ela como central de mídia. Você pode conectar o seu aparelho aqui nela e usar o cabo dela para conectar uma outra caixa bem mais potente. Que não tenha Bluetooth. Então, isso seria bem legal. Caso você tenha a outra caixa. Eu não tenho, só tenho essa aqui mesmo, essa portátil. Então, não pude usá-la assim. Ah, então a parte da conclusão. Ela é bem legal. Ela tem boa duração de bateria. O preço dela é relativamente baixo. Eu paguei em torno de 8, 10 dólares. Ficou em torno de 40 reais. Valor bem baixo. Mesmo ela não sendo... Talvez ela possa não ser original. Mas a qualidade dela é muito boa. Qualidade tanto de construção quanto de som. Eu gostei muito. Ela é bem compacta e bem bonita. Uma parte ruim. É que ela não tem no Brasil, então. Porque caso você queira comprar uma caixinha hoje dessa, ou você vai em algum lugar e vai ter que pagar mais por ela. Ou você vai ter que esperar chegar quando você comprar da internet, site chinês ou de outro país. Porque aqui no Brasil ela não vende. A parte dos prós e contras. Os prós. Tem boa qualidade de som. Ela é bem portátil. Ela tem resistência porque eu já derrubei ela e ela não fez nada. Continuou funcionando normal. E tem baixo preço. O contra é que ela não vende aqui fisicamente. E no volume máximo ela começa a dar alguns problemas de áudio. Começa a chiar. Isso não é muito legal, né? Daí seria mais legal se você pudesse usar ela mesmo no 100%. Sem nenhuma perda de qualidade. Mas isso é até que normal. Então seria isso. Eu recomendo muito que você compre ela. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se você tem mais alguma dúvida sobre ela. Deixe um comentário. Dê like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau. E tchau, tchau.